Iniciando gravação, teste da GT620 Fala galera, tranquilo, beleza? Miguel da W informática falando aqui, mais vídeo de hoje E nesse vídeo de hoje galera, eu trago pra vocês um teste muito interessante, muito bacana, muito legal De uma plaquinha de vídeo bem baratinha, tá bom? Porque muita gente tem curiosidade, muitos já me pediram Pra fazer testes dessas placas aí, nesta faixa de desempenho, beleza? Faixa de preço e faixa de desempenho E a placa que eu tenho aqui, ralar, ralar, é uma GT620, tá? GT620 de 1 GB DDR3, tá galera? Essa placa aqui tem um desempenho de 0.2 Teraflops, ok? Eu tenho uma prima dela, que é bem mais conhecida, que é a GT610, né galera? E assim, essa GT620 aqui, ela tem um desempenho em Teraflops aí de 57% maior que a 610, tá? Para vocês ficarem ligados nos dados aí, tá? Essa plaquinha aqui, a GT620, ela tem 96 CUDA Cores, 16 TEMUs e 4 ROPs, ok? Enquanto que a GT610 tem 48 CUDA Cores, tem 8 TEMUs e 4 ROPs, beleza? Então, é um pouquinho mais inferior, né? Um pouquinho ou não, né? É consideravelmente mais inferior que essa GT620, tá? Então, mesmo assim, já vai servir para um teste bem legal para vocês Vamos estar testando aqui no vídeo de hoje, no CSGO, no Fortnite E, por ventura, abrir o jogo e rodar mais ou menos aí o PUBG também, tá? Claro que não é uma placa destinada para isso aqui Mas, por curiosidade, para a gente ver quantos FPS ela consegue entregar A gente vai testar também, beleza? Então, é isso aí, galera Vamos para os testes, tá? No CSGO, Fortnite e PUBG E é isso aí, então, para o vídeo de hoje, tá? Para tirar a dúvida de vocês aí, ó Uma plaquinha dessas aí Já peço para vocês deixarem o like no vídeo Se inscrever no canal para ti que não é inscrito Já aproveita e se inscreve aí Eu sei que você já olhou uns 2, 3 vezes aqui no canal Não está inscrito ainda, rapaz Se inscreve aí, se inscreve aí Me ajuda aqui Vai me ajudar um monte, tá? Segue MW Informático no Instagram Curte a nossa página no Facebook também, tá? Para estar ligado no nosso dia a dia Ficar mais ligado aí na nossa comunidade da MW Informática Beleza, galera? É isso aí, então, galera Vou me despedir aqui no vídeo Vou deixar os testes rodando, tá? Vou fazer a captura das imagens dos testes através da câmera Vou filmar o monitor, certo? Porque eu não vou conseguir estar capturando por software Porque a plaquinha é básica Se botar para gravar junto, né? É inviável Não tem como a gente estar fazendo para gravar junto com essa placa aqui, tá? Então eu vou capturar pela câmera E é isso aí Chega de enrolation Valeu Grande abraço Até o próximo vídeo Valeu! Tchau 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 Tchau